Olá, meus queridos seguidores aqui do canal Arte da Mário. Gente, eu tô tão feliz com a arte que eu vou ensinar hoje pra vocês, ó. Esse lindo tapete de frufru. Lembrando que no vídeo passado eu já ensinei como fazer o frufru, tá? E nesse vídeo eu vou estar ensinando a montagem dessa belezura aqui, gente. Olha esse lindo tapete, olha que lindo que ficou. Ficou muito dez, muito show. Ó, se você está vendo um dos meus vídeos pela primeira vez, tem muitos projetos já aqui no canal, entra lá, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, tá? Me segue lá no Instagram, Artes da Mário no Instagram, Marinette Vicente dos Santos no Facebook, me segue lá, tá bom? E bora lá, ó, dessa belezura de hoje aqui, olha que maravilha. Bora lá pro passo a passo? Ó, vamos lá, meninas e meninos, eu vou usar para o forro esse tecido aqui, que é um tecido misto, tá? Ele é 67% algodão e 33% poliéster, tá? Pra vocês estarem comprando aí na loja, vai ser o brim ou o terbrim, ok? Eu vou usar aqui um pedaço na medida de 84 de comprimento por 48 de largura, tá? A gente ainda vai fazer a bainha nele, tá? Esse vai ser a nossa base, esse aqui, ó. Aí, eu vou dar aqui a medida pra vocês das tiras que eu usei pra tá fazendo esse tapete. Não sei se vai dar esse tanto, essa quantidade, tá? Assistam o vídeo aí até o final, que se não der, eu vou fazer mais frufru pra terminar o tapete junto com vocês. Ó, aqui eu emendei duas tiras, ó, de 1,78m, que ficou com 3,56m, tá? Tá? Emendei, fiz o frufru, que ficou o frufru com 1,40m, já pronto. Repetindo pra vocês entenderem. Eu emendei duas tiras de 1,78m por 7 de comprimento. Não. Ai, ó, enrolei tudo, gente. Presta atenção que eu não vou ensinar errado. É 1,78m, eu emendei duas, ó, tem duas. Eu emendei as duas, cada uma tem 1,78m de comprimento. E ficou as duas juntas emendadas com 3,56m. A largura, 7cm, ok? Aí, fiz o frufru. Aí, a tira já feito o frufru, ficou com 1,40m por 7 de largura. Aí, eu tenho aqui 11 tiras de 1,40m por 7 de largura, tá? Aí, essa aqui eu vou deixar ali, que se precisar, depois eu vou fazer ela pra finalizar o nosso tapete, tá? Então, esse é o material que eu vou tá usando, tá? Bora lá, ó, pro passo a passo dessa belezura de hoje. Ó, meus amores, se você for querer o seu tapetinho quadrado, já tá no jeito, só fazer a bainha. Como eu quero o meu redondo, ó, eu vou colocar o prato aqui, ó, tá dobrado, tá? O meu tecido tá dobrado. Ó, vou fazer um risquinho aqui, ó. A gente vai tá arredondando os dois cantos, ó. Coloquei ali, agora eu vou aqui, ó. Tá? Risquei. Vou pegar a minha tesoura, cortar em cima do risco, pra tá arredondando os cantos, porque eu quero ele arredondado. Eu não quero ele, é, os cantos quadradinhos, não. Aí, a gente vem aqui, ó. E corta em cima do risco, pra fazer redondinho. Ó, arredondei. Aí, o que que eu vou fazer agora? Dobra aqui, ó, pra ver se tá certinho, ó. Percebe que tá certinho, né? Ó, agora eu vou fazer a bainha, tá? Coloquei já a linha azul ali na minha máquina. E vou fazer a bainha da seguinte maneira, ó. Faço uma dobra de meio centímetro, viro mais uma, vinco e vou passando a costurinha, ó, de fora a fora, tá? Aqui na parte redonda, às vezes, precisa dar umas preguinhas, tá bom? Pra poder ficar o redondo certinho. Vou fazer aqui a minha bainha e já volto com vocês, pra gente dar início ao nosso tapete de frufru. Ó, já fiz a bainha. Ó, como que ficou. Ó, o avesso, as preguinhas que eu falei pra vocês, ó, é essas aqui, ó, tá? Nos cantos arredondados, ó. Eu fiz a bainha do lado direito pro avesso, tá? Porque o lado direito, ó, vai ficar embaixo. Nós vamos trabalhar no lado do avesso do tecido, tá? Agora, eu já vou posicionar a câmera ali pertinho da máquina, pra vocês verem como que eu vou fazendo o frufru. Colocando o frufru aí no tapete. Ó, vai ser assim. Eu estou... Ai, gente, eu vou ter que trocar a linha de cima. Só um minutinho. Vou trocar a minha linha de cima, porque embaixo, ó, é azul. Eu vou deixar azul. Em cima, quando o meu frufru é clarinho, eu vou pôr a linha branca, tá? Vou posicionar tudo certinho e já volto. Ó, meus amores, já posicionei aqui na máquina. Ó, como eu já expliquei, o meu tecido de forro tá virado, ó, com a bainha do lado avesso pra cima, o lado direito pra baixo. Vou identificar o meu frufru lado direito pra cima. Ó, vou colocar essa costurinha que eu fiz do frufru, que tá no meio do frufru, do frufru, do frufru, bem aqui, ó, tá? Então, eu vou posicionar ali na máquina e com o meu dedinho, ó, eu vou sentindo aonde finaliza a minha bainha. Vai ficar um centímetro pra fora da agulha, tá? Que vai dar a largura do pezinho de máquina. Ó, aí eu vou aqui, ó, passando a costura em cima da costura que eu já passei do frufru. Vou colocando o dedinho pra me sentir aonde que está a bainha do meu tecido, do meu tecido de forro, ó. E vai ficando certinho na largura do pezinho da máquina, tá? Vou sempre essa primeira carreira, eu vou colocando o dedinho aqui, ó, e sentindo aonde está a minha bainha. Que já eu vou mostrar pra vocês, deixa eu fazer um tantinho aqui, pra vocês verem como é que vai ficar. Aí vocês vão entender o que que eu tô falando. Por quê? Pra não correr o risco de passar a costura fora do tecido aqui, ó, tá? Aí por isso eu vou sentindo aqui com o meu dedinho aonde é que está o final da minha bainha. Ó, vou indo, ó, vou fazer isso a volta toda. Ó, que vai ficando assim, ó, deixa eu erguer, ó. Tá vendo, ó? Fica uma beiradinha da bainha, ó, bonitinha, ó, tá vendo? Ó, vou fazer isso fora fora. A hora que chegar pra dar alguma emenda que acabar essa tira, aí eu volto com vocês pra mostrar como que nós vamos fazer a emenda, ok? Ó, meus amores, ó, pus o maridão pra ajudar aqui, viu? Ele tá segurando a câmera pra mim. Ó, cheguei aqui. Como que nós vamos fazer a emenda, ó? Vou pegar outra tirinha, ó. Vou colocar por baixo, ó. Não, vou por cima. Ah, não, vou fazer a dobrinha, ó. Tá vendo que tem um espacinho, ó? Eu dobro assim, ó. Todas as emendas do tapete inteiro eu vou fazer desse jeito, tá? Ó, eu dobro aqui um pedacinho, ó, pra ficar assim, acabado. Aí eu venho ali em cima, ó. Sinto o meu dedinho, ó. Aqui tá terminando o meu, a minha bainha. Ó. E dou continuidade aqui. Tô na metade do tapete, tá? Um pouquinho mais da metade. Então, uma tira vai dar pra fazer um pouquinho mais da metade. Quando chegar lá no outro lado aqui, ó. Na hora de fazer a outra emenda, eu vou fazer do mesmo jeito e vou cortar o que sobrar. Pra começar de novo aqui, tá? Depois eu vou mostrar como nós vamos começar aqui. Pra vocês saberem tudo certinho. Os pulos do gato aí. Ó, vou posicionando aqui o meu frufru. Ó, com o dedo eu sinto aonde finaliza o meu, a minha bainha. E vou costurando, ó. Vou posicionando o dedo e sentindo. Ver se tá o frufru certinho aonde eu quero lá, ó. Posiciono o dedinho e vou indo. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Pra mostrar como que nós vamos fazer a segunda carreira. E daí por diante vai ser tudo igual. Beleza? Até já. Ó, meus amados. Olha que lindo que tá ficando. Só com essa beirada, ó. Já tá show de bola, hein? Ó, muito legal. Agora, o que que eu vou fazer? Pra começar a segunda carreira e as outras seguintes. Todas vai ser esse mesmo processo. Tá bom? Ó, eu levanto aqui o meu babado. Coloco o meu dedo. É o dedo mesmo. Não adianta falar aí pra mim. Ai, não pode ser medidas. Não, é o seu dedo. Mais gordo ou mais fino vai ser o dedo. E vou riscando assim, ó. Tá, ó. Na volta toda do tapete, ó. Com o giz. Ó. Aí já vai a zoiômetro, ó. Peguei já lá mais ou menos a largura do meu dedo. Como eu sou boazinha, eu vou dar a medida pra vocês, tá bom? Ó. Vou fazer isso na volta toda. Em cada... Em cada... Quando eu finalizar pra começar outra carreira, eu vou fazer isso, tá? E toda carreira tem que cortar, emendar. Igual eu emendei essa primeira. E começar outra, tá? Isso é pro tapete não ficar torto, ok? Porque senão fica tudo torto. Ó. Aqui tá dando dois centímetros, tá? Aí vocês podem, se quiser, ir medindo na fita e riscando. Tá valendo, tá? Aqui o pedacinho que sobra, ó. Duas tiras, dá pra dar uma volta e sobra esse pedaço. Que nós vamos reservar, que no final nós vamos usar. Aí aqui, ó. Eu venho aqui, vou dar início, ó. Viro pra lá o babadinho, ó. Vou virando. E vou dar início à segunda carreira, ó. Em cima do risco, tá? Vou fazer isso em todas as carreiras. Aí eu vou costurando em cima do risco, tá? Pra ficar assim, ó. Tudo babadinho depois, tá? Vou finalizar aqui meu tapete. Que agora é esse processo até o meio. Quando chegar aqui no meinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Como vai fazer o meio, tá? Lembrando. Cheguei com a minha tira aqui. Sobrou. Corto, faço a emenda. Risco de novo e começo a terceira carreira, ok? Não vai, ó. A hora que chegar aqui, ó. Que ele pular pra cá não, que vai ficar torto o tapete, tá? Então, até já. Ó, meus amados. Que coisa linda que tá ficando. E quando vai ficando lindo, o que que acontece? A Mari pira. A Mari fica piradinha. Ó, eu já fiz quatro carreiras. Tá? Ó, falta pouco pra finalizar. Aí, tem uma, duas, três, quatro pedacinhos das tiras que foram sobrando. Agora, pra fazer a quinta carreira, eu vou emendar, ó. Tá? Emendar uma na outra pra fazer a quinta carreira. Pra já ir aproveitando o que foi sobrando, tá? Eu parei aqui pra mostrar pra vocês a importância. O porquê da importância de ir riscando. Eu quero que vocês observam bem essa curva, ó. Ó, aqui, ó, percebam que tá perfeito essa curva, ó. Por isso, a importância de ir riscando, ó. Desse lado aqui também tá certinho a curva, ó. Tá vendo? Eu queria mostrar nesse ponto pra vocês. Agora sim, eu vou finalizar e quando chegar pra fazer a última, eu volto com vocês, tá bom? Olha que coisa linda que tá ficando, que luxo. Ó, vamos lá, quase finalizando, hein? Ó, percebe, ó? Deixa eu abrir aqui pra vocês e, ó, redondinho, ó. Tamo quase finalizando, ó. Já tá no meio. Agora, gente, ó. Nós começamos com quinze tiras, tá? E vamos finalizar... Não, com quinze não, com onze. Eu disse que era onze, né? Que a gente ia começar. Que talvez precisasse de mais. E realmente vai precisar de mais, tá? São quinze tiras pra poder dar o tamanho desse tapete. Pra encher, pra ficar bem gordinho, bem bonitão, tá? Aí eu venho aqui, ó. Passei um risco, ó. Aí aqui, ó. Vou passar mais um. Tá muito certinho esse risco não, mas tudo bem. Na hora de costurar ali, só pra gente ter uma noção. Na hora de costurar, nós vamos vir certinho com a costura reta. Ó. Aí vou... Fiz mais quinze, tá? Fiz mais quatro. Tinha onze. Doze, treze. Então, fiz mais quatro tiras. Três tiras de um metro e quarenta. E duas que eu... E uma que eu parti no meio, que é a que a gente vai finalizar aqui, ó. Então, é quinze tiras, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pegar uma. Dobro aqui o início, ó. Começo bem ali no comecinho, ó. E vou costurar ela aqui, até o final. Costurei essa, vou pegar a outra, ó. Dobro aqui o comecinho, ó. E vou costurar aqui, ó. Até o final, tá? Aí tá pronto o nosso tapete. Vai ficar pronto o nosso meio, tá? Vou costurar as duas aqui. E já volto com vocês com o tapete finalizado, ok? Até já. Ó, meus amor, ficou pronto. Olha que lindo, que show de bola. Muito lindo fica, gente. Fica maravilhoso. Ó, aqui no meio, em vez de duas carreiras, eu coloquei três, tá? Pra ficar bem cheião mesmo. Bem fechadinho, tá? Então, são dezesseis tiras, já de frufru, de um e quarenta pra dar esse tapete lindão aqui, tá? Olha que show de bola. Ó, o avesso. Não fica aquela maravilha, não, ó. Tá? Mas fica bom o acabamento. Ó, as beiradinhas aqui, ó. Perfeito acabamento, ó. Fica bem acabadinho, tá? Olha que lindo, gente. Que orgulho. Ficou muito fofo. Ó, esse foi o meu projeto de hoje pra vocês, tá? Um forte beijo, um forte abraço. E até a nossa próxima arte. Olha que delícia, gente.